Também há relato de que os moradores, muitos correram para as ruas. Subiu para 430 o número de mortos no tsunami que atingiu a Indonésia. São quase 22 mil desabrigados em aldeia, nos portos de Java e Sumatra. As equipas de resgate usam drones para vacilar a região atingida em busca de sobreviventes. Lá em Milavan, venenas de socorristas reviram o fulho atrás de desaparecidos. Ciente local, a busca é por duas horas. Muito material está acumulado pela cruz. Os socorristas dizem que todos estão devastados. As pessoas procuram por suas famílias, tentam pegar os potentes e ver o que sobrou de suas casas. A autoridade da Indonésia está usando drones para criar a busca por desaparecidos. As equipes de resgate vasculham a uma área superior a 100 quilômetros e escutam ampliar as buscas para o sul do país, já que os órgãos estão em descido arrastados para a região. Este homem é nome de um hotel que foi atingido pelo tsunami. Ele conta que foram três homens. A primeira, fraca. A segunda, ele bate um pedaço. Mas a terceira, mais forte, varreu tudo. Há inclusive pessoas. Em Penhá, no Miquinê, no hotel, 30 corpos foram encontrados. Esses detalhes repostidos.